Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Nesta sexta-feira, 27 de outubro, dia do funcionário público, as repartições públicas de TAPES farão feriado. A Prefeitura Municipal não terá expediente, bem como as secretarias. O feriado da sexta-feira se estende aos servidores das repartições do Estado, bem como a órgãos da administração, autarquias e fundações estaduais, sem prejuízos aos serviços essenciais que devem ser mantidos. A data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, através da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937. Música